E nessa aula eu vou utilizar aqui o desmoldante da Mago, as mangas descartáveis e o bico número 5B. Bom pessoal, aqui eu tenho 5 ovos grandes, tá bem grande meu ovo aqui, quase um ovo jumbo, tá bom? Eu vou colocar junto com esse ovo uma colher de café de açúcar e uma colher de café de sal. Vamos bater até virar um creme claro e fofo. Ó pessoal, como cresce, né? Vou batendo aqui uns 6 a 8 minutos mais ou menos. Aqui eu tenho 120 gramas de farinha de trigo, vou misturar uma colher de chá de fermento em pó. Vou ralar um pouquinho de noz moscada aqui pra temperar. Aqui eu tenho 80 ml de leite. Então agora nós vamos alternar a farinha e o leite aqui. Vocês vão ver que esse volume vai descer bastante. É normal porque tem muito ar aqui, né pessoal? E não tem peso nenhum nessa massa, nós vamos colocar o peso agora. Então nós vamos alternar, tá? Vamos colocar aos poucos. E não estranha porque vai abaixar um pouco mesmo. Não é pra abaixar muito. Esse processo realmente tem que ser feito fora da batedeira. A farinha é melhor colocar peneirando. Vamos colocar aqui a farinha em duas etapas, tá? Então o movimento é esse, ó. Você puxa com o fuê, ó. E faz assim, ó. Pra ir tudo se incorporando aqui. Feito isso, nós vamos acrescentar agora uma colher de sopa de óleo. Pode ser azeite também, tá? Tô usando aqui o óleo de milho, mas pode usar o óleo da sua preferência. Ou o azeite, como eu falei. Então esse é o último ingrediente. Não coloquem antes, senão ele derruba a massa. Vai só dar uma misturadinha aqui. E a massa tá pronta. Então a massa é só isso mesmo, gente. Então veja que ela perdeu bastante volume, tá? Mas não é pra perder mais que isso aqui também, não. Aqui eu tô com uma assadeira pra rocambole mesmo, tá? A medida dela é 26 por 40. Se você não tiver uma assadeira de rocambole, pode usar aí uma assadeira alta. Mas nessa medida aqui, tá? Que é pra massa ficar baixinha. Eu já tô com o forno ali pré-aquecido em 200 graus. Então rocambole nunca se assa em forno muito baixo. Senão a massa vai ressecar e na hora que você for enrolar ele vai quebrar todo, tá? Essa assadeira eu passei desmoldante nela, o desmoldante da Mago. Ó, veja, gente, que a massa ela é levíssima mesmo, tá? Essa massa, quando ela começar a assar, ela vai começar a rachar, viu? Vai ficar toda rachadinha por cima. É uma característica dela mesmo, porque é uma massa que não tem açúcar, né? É pouquíssimo açúcar. Aqui ela é uma massa, na verdade, uma massa neutra, né? Prontinho. Então ele vai ficar lá no forno, gente. Tudo depende muito do forno, mas é mais ou menos uns 20 minutos, viu? Essa média de tempo, mas você vai observando. Quando ele tiver todo rachadinho, ligeiramente dourado, porque essa massa não vai dourar mesmo, porque não tem açúcar, aí ele já tá pronto. Mas eu mostro pra vocês. Bom, gente, bora preparar o recheio. Aqui eu tenho duas xícaras de chá de franguinho desfiado. Aquele frango que a gente faz, normalmente, aí pra coxinha, né? Então você cozinha lá o peito de frango, da forma que você preferir. Pode ser na pressão ou não. Depois desfia, dá uma refogadinha com os temperos que você gostar, tá bom? Mas vocês podem também usar aí atum, pode usar sardinha, pode fazer aí um recheio de legumes, desde que vocês piquem um legume bem miudinho, né? Um recheio de brócoli, aí fica a gosto, tá certo? Um bacalhau, né? Desfiado também fica muito bom. Então aqui, gente, eu vou misturar maionese até dar o ponto. Qual que é o ponto? É um ponto onde umideça bem esse frango, mas que não fique muito mole, senão na hora que você enrola o seu rocambole, começa o recheio sair pra fora, entendeu? Eu vou colocar também um pouquinho de azeitona aqui, picadinha, tá? Tem umas três colheres aqui de azeitona que eu piquei bem miudinho. Então, vai aos poucos, não coloque de uma vez. Vou colocar um pouquinho de mostarda também, que eu gosto. Gente, ao todo aqui foram cinco colheres, tá? Que eu usei e não vou colocar mais. Você tem que deixar assim um ponto, tipo, pra um lanche natural. Ó, gente, é um ponto assim, tá vendo que não cai. Se cair assim muito rápido, é porque você colocou muita maionese. Então, vai aos pouquinhos. Tá pronto o recheio. Pessoal, a massa já tá assada, mas ela ainda tá um pouco quente. Olha o que eu falei, que ia ficar todo um rachadinho, é uma massa que não doura mesmo. Você vai saber que ela tá assada, porque ela começa a desprender aqui dos cantos. E você vai pôr a mão aqui no meio, ó, lá no forno. E vai perceber que tá firme, não tá balançando, não tá aquela coisa mole, né? Então, cuidado quando for fazer massa de rocambole, pra não deixar assar demais também. Porque se ela assa muito, na hora que você for enrolar, ela vai quebrar, porque vai tá ressecada. Então, rocambole não é difícil de fazer, gente. Mas essas coisas que eu tô falando pra vocês, tudo isso é importante, tá? Então, vou deixar esfriando aqui pra gente poder continuar. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui da apostila de coberturas e massas pra bolos. Então, são vários tipos de massas, pessoal, genoais, pão de ló, massa manteigada. E várias coberturas também, incluindo o Butter Queen, o Chantilly, o Marshmallow. E em qual situação você deve usar cada cobertura. E são mais de 30 receitas testadas e aprovadas aí pra vocês. Então, eu tenho dois formatos de apostila. A apostila impressa ou a apostila digital que você recebe por e-mail. A apostila impressa, ela vai assim, ó, encadernada. E todas as minhas apostilas são totalmente ilustradas. E todas elas têm, além das receitas, toda a parte técnica. Falando sobre validade, sobre ficha técnica, precificação e muito mais. Então, hoje eu tenho sete modelos disponíveis, tá? A de panetones, caldos e sopas, coberturas e massas pra bolos, brigadeiros gourmet, slice cake e fatias perfeitas, o manual do chocolate Páscoa e recheios de bolos. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, é só o chamado. É o WhatsApp. Ó, gente, já escriou aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui um papel manteiga. Então, ó, passa a espátula em volta aqui. Essa parte aqui é a parte que nós vamos rechear, tá bom? Não é a parte que vai ficar pra fora. A massa é super delicada, viu? Então, peguem com cuidado aqui pra não quebrar. Então, vamos rechear agora. Cuidado com o excesso de recheio nos rocamboles, viu, gente? Pra ficar bem recheado, mas sem exagero, pra não deformar o rocambole na hora que você for enrolar, não ficar saindo recheio todo pra fora. Agora, vamos enrolar, tá? Então, ó, você vem... Esse primeiro momento aqui, você deve dar uma boa apertadinha, tá? Pra formar um miolo bem bonito, ó. Depois você vem enrolando, dá uma ajustadinha aqui. Então, olha, depois que você terminou de enrolar, você deixa aqui uns cinco minutinhos pra ele pegar bem o formato, tá bom? Tirar o papel agora. Olha que lindo, gente. Eu vou cortar aqui o cantinho. Ó, que show! Gente, agora eu vou preparar o glacê de batata. Aqui tem 350 gramas de batata que eu cozinhei. Acabei de tirar do fogo, tá bem molinha. Passei na peneira aqui. Agora é só amassar ela aqui, ó. Eu vou passar ela pela peneira, ao invés de amassar com o estremedor, porque eu não quero nada de gruminho, porque eu vou trabalhar com bico, tá? Então, se você fizer esse processo enquanto tá quente, é muito fácil, tá? Ó, tá vendo? Já tá indo, ó. Já tá passando quase toda a batata aqui na peneira. Ainda quente, eu vou temperar com um pouquinho de sal, uma colher de manteiga. Não precisa levar ao fogo, tá? Manteiga já vai dissolver aqui. É importante fazer todo esse processo enquanto a batata ainda tá quente, hein, gente? Senão ela não vai ficar lisinho aí o glacê. Agora eu vou colocar creme de leite aqui, gente, igual aos poucos, tá? Colocar uma colher, depois outra, porque depende do creme de leite, depende da sua batata, se ela tá com muita água ou não. Pode ser a maionese aqui também, tá? Vocês vão deixar um pouquinho mais molinho do que o que vocês pretendem, porque quando esfria, ele encorpa mais, né? Acho que vai pegar aqui umas três colheres. Ó, tá vendo, gente? Vou deixar um pouquinho mais molinho. E quando esfriar, se for necessário colocar mais creme de leite, dá pra colocar, tá bom? Mas o primeiro processo é tudo no quente aqui. Não deixe esfriar. Vamos deixar aqui esfriar um pouco, então, antes de utilizar. Temperatura ambiente, não levem pra geladeira. Gente, aqui eu tô com o bico 5B da Mago, tá? Então, você pode fazer o trabalho que você quiser. Eu não vou cobrir o rocambole inteiro, tá? Eu vou fazer uma decoração onde eu gosto que apareça o rocambole, tá? Que fique uma parte aparente. Se vocês quiserem cobrir tudo também, tudo bem, tá bom? Vou tentar fazer aqui de ladinho, pra vocês verem. Aperta, puxa. Aquela conchinha trançada, tá? Tá? Então, viu que aqui eu fiz pra cá e aqui eu fiz invertido, né? Propositalmente, tá bom? Então, aqui eu vou fazer umas pitanguinhas, gente, como acabamento, tá? Aqui no pé do rocambole, eu vou colocar aqui um pouquinho de alface. Tomate cereja aqui pra finalizar. Mas, gente, fala a verdade. É uma coisa linda demais, né? Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa receita, se vocês já fizeram rocambole em casa, se deu tudo certinho. E se você nunca fez, você sabia que é tão simples assim preparar um rocambole salgado? Agora eu vou cortar pra mostrar pra vocês o resultado final, claro, né, minha gente? Não vou ser modesta hoje, porque eu tenho um fraco pelos salgados. Ó, gente, muito recheio, hein? Gente, olha, olha a delicadeza dessa massinha aqui, ó. Tá muito recheadinho, hein? Bem de pertinho pra vocês aqui, gente, ó. Parece um algodão, uma esponjinha. Hum! Então, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Gostou? Não vá embora sem deixar o seu like, porque ajuda bastante aqui o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem muita gente precisando de conteúdo como esse. Então, beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!